O verão começa oficialmente no dia 21 de dezembro e o calor, característica forte da época, já se faz presente. Para se refrescar em um fim de tarde ou em um dia qualquer, esse é o Sandro Carvalho, ele é barman e vai nos apresentar uma mistura de cachaça com frutas e picolé, chamado caipilé. Primeiro, pegue o kiwi picado, em seguida o morango, uma colher de açúcar, amasse bem e acrescente o gelo. O ideal é que se bata em uma cocteleira como essa, mas se não tiver em casa, pode ser no liquidificador. E para finalizar, coloque o picolé. Outra dica de Sandro é o Made in Brasil. A bebida leva suco de laranja, pedras de gelo, uma dose de gin e licor de menta. Esse aqui, acredito que ele é um drink assim, mais para a mulher que gosta, que quer um drink mais leve, assim. O Made Brasil também é um drink indicado, porque ele contém suco de laranja, o gin e o licor de menta. Para os amantes da cerveja, o gerente da casa conta que as dicas são as importadas, que contém toque floral e de frutas, como essas. A Badge é uma cerveja inglesa, o formato dela consiste num gosto de pera, um gosto floral também. Nessa época do ano, as frutas trazem bastante benefício e refrescam muito o corpo e a mente. E essa cerveja que vocês estão vendo é a paulana. Essa cerveja é uma cerveja alemã, essa é a paulana naturtrube. Ela é uma cerveja feita de trigo e também pedaços de frutas cítricas. O que acontece no caso particular dessa cerveja? Essa cerveja não é filtrada, então o teor de álcool dela é mais alto. Ela é uma cerveja hoje de 5,6, 5,5. Um gosto bastante intenso, então ela refresca bastante também o corpo.